Nós temos, nesse cenário eleitoral, uma notícia que chama a atenção, que é o convite do Lula para o Geraldo Alckmin ser o seu vice em 2022. Olha que interessante. Eu publiquei ontem em primeira mão, exclusiva, a informação, à noite, confirmei, o Alckmin recebeu a ligação do Lula. Eles já vinham conversando por interlocutores, mas ontem o Lula ligou para o Alckmin, que já foi seu rival, inclusive, eleitoral, ligou para o Alckmin e convidou o Alckmin para ser o seu vice na chapa. É claro que isso muda um pouco o jogo de São Paulo. A gente poderia ter ele desistindo de concorrer contra o Rodrigo Garcia, que é o sucessor do Dória, que tem na mão a máquina tucana. E muito provavelmente você vai ter o Haddad concorrendo ao governo com o Márcio França de vice. Isso tudo pode mudar. Eles ficaram de aprofundar as negociações, mas o fato é que a política no Brasil, eu acho interessante, o pessoal querendo ter alguma moral para falar qualquer coisa de quem está tentando entrar no jogo político, você percebe claramente que não há nenhum compromisso. Freitas, já subiram no site, inclusive, porque aqui eu vou aproveitar, o que o Lula já disse sobre o Alckmin. Vamos ver se essa parceria vai durar, porque já está no site, põe na tela, por favor. Pegamos um tweet, nada como o print, o print é eterno, é a vergonha eterna de quem fala bobagem. Ou de quem fala a verdade, mas depois se arrepende. Em 2017, ele, Lula, disse o seguinte, eu, quando disputei a eleição com o Serra, era uma coisa civilizada. Depois, com o Alckmin, não foi. Ele parece que mamou até os 14 anos. E aí, Alckmin, você mamou até os 14 anos? Você vai fazer parceria com quem te acusa de ter mamado até os 14 anos? Tem um pouquinho de hombridade, né? Ou vale tudo no jogo político? A gente estava aí resgatando o que o Bolsonaro falava do Valdemar Costa Neto, o que o Bananinha falava do Valdemar Costa Neto, do Centrão, o que o general Heleno. Cadê o general Heleno? Ninguém viu mais. Sumiu. Se alguém vir o general Heleno aí no shopping, passeando no parque, pergunta pra ele. Ou pede pra ele cantar aquela musiquinha do Centrão.